Senhor presidente, desde o ano passado, as empresas TAM, Gol e Azul reduziram drasticamente os voos que têm como origem ou destino à cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Os voos estão escassos, os horários inadequados, o preço de tão caro beiro absurdo. Um trecho chega a custar perto de 3 mil reais. Uma conexão em Belém demora quase duas horas. Nosso trabalho nos obriga a viajar e suportar essa situação toda semana. Todos os passageiros reclamam. O transporte do Amapá para outros lugares é aéreo e fluvial. Não temos estradas. O avião é indispensável. Uma questão de respeito, de cidadania. Por isso, apelo às empresas aéreas que restabeleçam os voos para Macapá e a ANAC para que tome providências. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos divulgar na voz do Brasil, deputada. Pissol, Rio de Janeiro, Chico Alencar.